E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem nos fala é o Juninho da MT-03, canal, você tá ligado, não é só meu, também é de vocês. Já peço humildemente aí pra que vocês deixem aquele like, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E seja muito bem-vindo, me segue lá no Facebook, arroba Juninho da MT-03. E hoje a gente tá acelerando do lado da XJ, essa máquina, ano 2013, tá com o escape, sistema full da G-Scape. Berra pra caramba, já tem vídeo comparativo aí no canal do Berro das Duas. Ela tá com o pneu 180, ó. Tá da hora, né? Fala a verdade. Louca demais. Esse, o Thiago é o meu parça, meu brother, é um inscrito no canal. Ele se inscreveu faz algumas semanas, entrou em contato comigo, a gente marcou o rolê e ele tá fazendo parte da família agora. E a família tá que cresce, várias XJs, Hornets, tem ZX-10, tem MT-03, tem CG do Capiroto, tem Estrada do Capiroto. São motos diferenciadas que tão andando mais do que o normal. Tem uma outra moto também, a XRE 300, que eu vou falar pra você, hein. É uma XT660 disfarçada, XRE, porque anda demais também. E o meu amigo Vander, salve Vander! O Vander gente boa pra caramba. E aí, galera, logo, logo sai a listinha de salve, hein. Eu tô falando que logo, logo sai, mas talvez, eu tô falando aqui, já deve ter saído, ou talvez não. Eu não sei o futuro, como é que vai ser. Então, tem essas duas paradinhas aí. É que conforme o canal for crescendo, vai surgindo inscritos novos. Claro, a gente faz uma nova lista e vai mandando salve pra galera toda. Você tá ligado que a gente segue na humildade, na moral, sempre. Sempre com muito respeito a todo mundo, eu sempre respondo a toda a galera que comenta aí no canal. Seja crítica, seja até ofensa aí, eu procuro responder, às vezes explicar alguma coisa ou outra, algum assunto que fica aí divergente, que a galera não entende. Geralmente, a galera só elogia e eu fico feliz pra caramba, obrigado. Mas as críticas também fazem parte. Tenho que aprender a aceitar isso aí. Aliás, eu aceito, sempre é bem-vindo. Sugestões também. Vamos dar outra acelerada com a XJ. Intimada do Thiago. É isso mesmo que você quer, Thiago? A AMD é perigosa, cara. Eu vou de peito aberto, eu não vou nem abaixar. Thiagão intimou a AMD. A poderosa AMD. O cara tem uma ousadia que eu vou te falar, mano. Tem que ser muito ousado pra intimar a AMD. Feito aberto a 170, tá bom demais. O XJ tá chegando aí. Daqui a pouco ela cola na base. Vamos sim, bora. Confirindo a câmera pra ver se tá tudo certinho. Tem vezes que dá uns piripá que ela para de filmar do nada. A gente tem que ficar de olho. E o Thiagão tá lá. Dá pra ver ele no Retruva. Chegando na área. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo. Até porque eu não sei quanto que tá sobrando aí no cartão de memória e tá pra encher. Fazer mais um videozinho aí pra nós. Vamos dar uma esticada aqui nessa descida. Nossa, bateu um bichinho bem no bico do mamilo, velho. Cê é louco. Parece um tiro de chumim. E aí Vamos lá. É isso aí, galera. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Fui!